O local da partida não era um gramado, nem os jogadores estavam de chuteiras. Mas teve torcedor que apostou e trocou a camisa para acompanhar a partida e quem sabe trazer de volta a sorte que anda tão longe do Rio Claro Basquete. E com a mesma categoria que Dudu achou o caminho do gol na final da Copa do Brasil, Dedé mandou logo uma de três. Gui também foi preciso e na roubada de bola, Tatu completou. Até quando a bola escapava, dava certo. A Franca não se acertava, era erro atrás de erro. Cantes embaixo do garrafão, nem no rebote. Com cinco em quadra, olha só para quem foi o passe. O Rio Claro respondia do jeito que o torcedor mais gosta. 23 a 9 nos dez primeiros minutos. Segundo o quarto e o Rio Claro continuava o passeio em cima do adversário. Se na arena Fernando Pras foi uma muralha, por aqui no Felipão a defesa dos donos da casa parava qualquer ataque. Vantagem de 22 pontos. Intervalo e para sacudir e afastar de vez a má fase do Felipão, as meninas da Zumba ditaram o ritmo dos próximos quartos. Franca não tinha esse mesmo rebolado, nem essa ginga para se esquivar da marcação. E em dois lances seguidos, Teichmann fecha a conta e mostra que a quadra tem dono. A partida entre Rio Claro e Franca atraiu um número bem menor de torcedores aqui no Felipão. Afinal, já eram seis partidas sem vencer. Quem não apostou na recuperação perdeu um jogaço, onde os donos da casa venceram por quase 30 pontos de diferença no placar. Quer dizer, quando você tem um adversário que tem uma boa postura, como o Rio Claro teve, e você não oferece resistência, o que era bom vira ótimo. Quer dizer, aí o Rio Claro cresceu mais ainda no jogo. E com cinco minutos, o Rio Claro pegou o domínio da partida e não perdeu mais esse domínio. Eu acho que a gente tem que cobrar a perfeição. A gente sabe que nunca vai ter excelência, mas a gente tem que chegar o mais perto dela e eu vou cobrar isso daí. A vitória não veio como um título, nem a comemoração foi como a dos palmeirenses. Mas uma coisa é certa, o caminho que os jogadores querem seguir daqui pra frente no NBB é esse. É difícil muitas derrotas seguidas num campeonato como esse, depois ficar brigando por playoff, ainda mais sabendo que o nosso time tem condição. Então, muito feliz pela partida do time hoje, do comprometimento até o final e pela vitória.